O REST PAUSE é uma técnica de intensificação, galera, uma técnica de intensificação. Isso significa dizer que o REST PAUSE é uma possibilidade, é um método de treinamento que visa aumentar o tempo sob tensão. Só porque, interessantemente, o REST PAUSE, apesar de ter a sua essência, a sua nascente, hoje ele tem algumas formas de execução. Então eu vou mostrar para você aqui o conceito, beleza? O conceito do método, assim, de uma forma bem direta ao ponto. Depois eu vou mostrar para você exemplos práticos que eu fiz, eu mesmo fiz, que eu gravei para um outro curso, um curso privado. Então eu estou trazendo uma fatia desse bolo aí para vocês, para mostrar para vocês na prática. E o terceiro momento eu vou mostrar um exemplo que ele é teórico prático, de uma abordagem, uma possível abordagem de um treino todo. Por ser um método de intensificação, é necessário muita cautela na hora de colocar ele dentro da programação de treinamento. Justamente porque o REST PAUSE, por essência, por teoria, é para indivíduos experientes, indivíduos que já têm experiência com exercício físico. Ou seja, não é indicado para indivíduos iniciantes. O REST PAUSE nada mais é do que a manipulação de repetições realizadas até a falha. Então veja o seguinte, tem falha, tá? Essa é uma particularidade do método REST PAUSE. Ela é com premissa de falha. Então a gente tem sim estudos que mostram que a falha pode ser interessante para trabalhar, por exemplo, o aumento do volume de treino, que isso é importante em alguns momentos. A falha pode ser um mecanismo desafiador. Mas a gente sabe hoje também que a literatura mostra, isso já por boas revisões, por bons artigos científicos, que a falha não é necessária para hipertrofia. Mas o foco na vida, meu povo, não é só hipertrofia. Não existe só hipertrofia na vida. Vamos parar com essa coisa de que só existe uma coisa na vida. Não é só hipertrofia. Eu tenho força, eu tenho resistência, eu tenho velocidade, eu tenho potência, eu tenho meu psicológico, eu tenho os meus próprios desafios. Não estou aqui como um grande defensor da falha. Não, eu estou justificando o uso dela. São coisas totalmente diferentes. Essa manipulação que consiste a realização até a falha, os intervalos geralmente giram em torno de 20 segundos. Isso não significa que tem que ser 20 segundos. Inclusive, num livro de 2009 publicado chamado Periodização na Musculação, de Luiz Cláudio Bossi, ele já mostra essa possibilidade com 5 segundos. Entre essas pequenas séries, olha só. O rest pause, ele é eficaz quando realizado em alta intensidade e deve ser executado por indivíduos avançados. Ele tem a premissa de chegar até a falha e precisa-se de alta intensidade. Não tem jeito, cara. Rest pause, ele é um método avançado, ele é um método também desafiador. Vou explicar para você por que ele é um método desafiador e por que ele é um método que pode ser utilizado, por exemplo, para aumentar a capacidade do indivíduo em executar repetições. Então, eu vou mostrar aqui para você, nessa tela agora, três possibilidades de execução do rest pause. Vamos lá para você pegar bem a ideia. Uma das propostas de execução de rest pause, executar uma série de 6 a 12 repetições com falha. Você selecionou um exercício. Esse exercício, se você quiser executar o rest pause, uma das possibilidades é esta aqui, que está nesse retângulo contornado por azul. Uma série 6 a 12. Então, você vai colocar lá 6 a 12 repetições para que o indivíduo execute 6 a 12. Ou seja, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12. Amor, o cara fez 13. Ou a menina fez 13. Tudo bem, relaxa. É apenas uma proposta. Por isso que é importante você conhecer os métodos de treinamento. Isso é uma proposta da literatura. Então, você vai lá e executa uma série entre 6 a 12, com falha. Então, não é para sobrar nada. O peso selecionado para um determinado exercício tem que permitir que sejam feitas entre 6 e 12. Fechou, né? Depois dessa falha que ocorrer nesta série, vai ser executado mais três séries de 6 a 12, também até 20 segundos de intervalo. Ou seja, são quatro séries com até 20 segundos de intervalo entre 6 e 12. E por que eu sugiro começar com 20? Porque se você fizer com 10, você corta metade da possibilidade de recuperação. Então, experimenta. Calma, respeita o que é o método. Mas depois você vai fazendo alguns ajustes de acordo com a capacidade do indivíduo. Então, ele é um método, inclusive, para você observar a potencialidade do indivíduo em executar repetições com falha e recuperar-se dessas repetições com falha. Uma outra possibilidade também que é bem interessante de executar o drop set é da seguinte maneira. Uma série de 6 a 12 repetições, então é a mesma coisa aqui de cima. Com falha, a mesma coisa aqui de cima. Só que agora, diferentemente aqui de cima, você vai pedir para o seu aluno executar o máximo de séries até não conseguir realizar 6 repetições com até 20 segundos de intervalo. Aqui são 4 e acabou. Então, pode acontecer o seguinte. Na primeira série, o seu aluno fechar com 12. Pode acontecer. Na segunda, ele fez 10. Na terceira, ele fez 8. E na quarta, ele fez 7. Pode ser essa configuração. 12, 10, 8, 7. Com 20 segundos de intervalo. Tudo com falha. Aqui você vai realmente gastar um pouco mais. Ora, não acabou com 7? Então, faz mais uma série até não conseguir fazer 6. Enquanto o seu aluno conseguir fazer 6 repetições, você deixa o aluno executar. A partir do momento que ele não consegue fazer mais 6 repetições, encerra-se o método. Esse modelinho que eu estou aqui chamando a atenção agora, ele é um avanço desse aqui. Ele é uma especificidade desta primeira aqui. Você tem possibilidades de avançar no método. Uma outra forma que tem aí do rest-pause é determinar o número de repetições a ser realizado e executar séries com a falha, com intervalo de 20 segundos, até atingir o número de repetições determinado. Essa forma aqui, ela é muito bacana porque condiz justamente com o desafio. Ou seja, você vai determinar o número de repetições a serem executadas. Geralmente, a gente coloca entre 30 e 50 repetições. Pode ser menos? Pode, mas aí vai ser muito pouco. Pode ser mais que 50? Pode, mas vai ser demais. Você pode raciocinar que você vai pedir para o seu aluno executar um exercício em 4 séries de 10 repetições. Seriam 40 repetições a serem executadas, correto? Descansando 1 minuto entre as séries, por exemplo, sem falha. O que você pode fazer? Ao invés de executar 4 séries de 10 repetições com 1 minuto, sem falha, você pode transformar isso em rest-pause. Você pode pegar essas 40 repetições e pedir para o aluno ir fazendo essas 40 repetições, ou seja, o máximo de repetições, até atingi-las com intervalo até 20 segundos. Por exemplo, na primeira parte o aluno fez 10, descansa 20, depois fez 7, descansa 20, depois fez 6, descansa 20, até bater 40. Nem que seja de 1 em 1, mas até bater, por exemplo, 40 repetições. 45, 35, 30, 49, 50, enfim, você vai determinar o número de repetições que é de acordo com o volume de treino e aí você vai colocar esse desafio. Então veja, é um desafio. É uma forma bem interessante de você colocar a execução do rest-pause. A diferença também entre este último aqui para estes dois anteriores é que este aqui eu tenho um volume determinado. Estes dois aqui eu não tenho. Eu só vou saber a quantidade de repetições executadas no final da execução. Aqui não. Aqui eu boto, por exemplo, 30, eu sei que é 30. O aluno só vai cumprir as 30 repetições. Aqui pode acontecer de ser 12, 11, 10, 9. Pode acontecer de ser 10, 9, 8, 7. Está dentro do método? Está. Ambos estão dentro do método, porém o volume é diferente. O aluno só vai cumprir as 30 repetições. E aí O aluno só vai cumprir o processo de tempo. Tchau. 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 Montagem de programas. Olha o que eu vou fazer aqui. Treino de membros inferiores. Agachamento, stiff, cadeira extensora e mesa flexora. Olha esse treino aqui. Vamos imaginar que você prescreveu esse treino para o seu aluno. Uma das propostas de treinamento de membros inferiores. Eu posso colocar esse treino uma vez na semana. Isso depende do fracionamento de treino, né? Isso depende do treino, se ele é um AB, se ele é um ABC, se ele é um ABCD. Mas olha só que interessante. Um bom treino de membros inferiores. Estou falando de indivíduos avançados. Aqui eu coloquei o método pirâmide truncada crescente. O que significa esse método pirâmide truncada crescente? É o aumento do peso e a diminuição das repetições ao longo das séries. Então aqui o indivíduo faz três séries. Uma série de 12, com um certo peso. Descansa, eu coloquei o intervalo de 1 a 2 minutos. Aumenta o peso, faz 10. Descansa até 2 minutos. Aumenta o peso, faz 8. Acaba o agachamento, vai para o stiff. Eu coloquei aqui, apenas uma opção minha como treinador, a pirâmide truncada decrescente, que é o contrário da crescente. Aqui aumenta o peso, diminui as repetições. Aqui diminui o peso, aumenta as repetições. Então o camarada vai lá, faz 9, descansa, tira peso, faz 12, descansa, tira peso, faz 15. Pode ser com falha ou sem falha. Mas observa aqui que na cadeira extensora e na mesa flexora tem rest e pause. Então aqui, se fosse esse exemplo mesmo real, eu sugiro não falha. Eu sugiro fazer 12, 10, 8, 9, 2, 15, sem falha. Nós chamamos de repetições em reserva. Você fazer as repetições sobrando uma ou duas repetições. Na verdade, aqui você poderia fazer 14 se fosse com falha, mas você para antes da falha. Aqui também, você poderia fazer 10 ou 11, para antes da falha. Por que isso? Porque eu tenho aqui duas propostas de rest e pause para exercícios isolados. Moa, poderia fazer o rest e pause no stiff? Sim, poderia fazer o rest e pause no stiff se você quisesse. Joga o stiff para cá e troca pela mesa flexora. Eu nem completei o meu raciocínio e já estou discutindo possibilidades com você. Está vendo como não tem certo? Até porque eu não sei quem é esse aluno aí. Se é um homem, se é uma mulher, se é um aluno que é extremamente avançado ou somente avançado, se é um jovem de 20 anos ou se é já um adulto de 40, então não sei. Eu estou hipotetizando e generalizando para trazer o raciocínio e abrir a sua cabeça. Na cadeira extensora, olha que massa. Você propõe para o seu aluno três séries. Igualmente no stiff e igualmente no agachamento. Porém, duas séries de 10 sem falha, faz uma série de 10 aqui com certo peso, descansa até 2 minutos, mantém o peso, faz mais 10 repetições, descansa 2 minutos. Fechou essas duas séries? A última série, a terceira, faz em rest e pause. Você vai fazer 40 repetições. Igual o segundo vídeo que eu mostrei para você ali do meu exercício. Eu fiz 30 ali, tudo bem, até fiz 31 na verdade. Ou seja, o espectro de repetições mudou. 40 repetições. Então você vai lá e é o seguinte, você só vai terminar a cadeira extensora quando você fizer 40 repetições. Não me interessa se você fizer de 5 em 5, de 4 em 4, 3 em 3, não me interessa. Vai fazendo com 20 segundos de intervalo. Então provavelmente aqui na primeira o indivíduo vai fazer umas 10, 11, lembra, não tenta fugir de 12 e não tenta ficar menos que 6, fica ali entre 6 e 12. Vamos supor, o aluno fez 10 com falha, 10 repetições com falha, faltam 30 ainda. Aí ele vai fazendo, depois fez 8, depois fez 6, depois fez 5, depois fez 3, depois fez 2, 2, 2, 1, enfim, vai somando até chegar em 40. Quando chegar em 40, encerra o resto de pause, descansa e vem para a mesa flexora. Isso é perfeitamente possível em indivíduos avançados, bem tranquilo. Porque esse treino é só de membros inferiores, não tem nenhuma outra musculatura junto aí. E eu coloquei estrategicamente nos dois últimos exercícios. Eu coloquei. Poderia ser os dois primeiros? Poderia, isso depende do objetivo, isso depende do foco. Por isso que nós chamamos de especificidade esportiva, é o que é determinado pelo objetivo do aluno. Muito bem, aí na mesa flexora, vamos fazer a mesma coisa, a mesma configuração. Duas séries de 10, com peso X, sem falha, sem falha. E beleza, acabou essas duas séries de 10 repetições descansando ali entre a primeira e a segunda até uns 2 minutos. Agora você vai fazer rest e pause, vai cumprir 40 reps igual aqui, certo? É importante que você equilibre esse volume, na minha concepção é importante. Isso aqui eu fiz 40 para anterior, vou colocar 40 para posterior. Então o aluno vai cumprindo repetições, batendo repetições até chegar em 40, com 20 segundos de intervalo. Pronto, acabou o treino. Esse é um modelinho de treino de membros inferiores colocando rest e pause. Observa bem esse modelo aí e olha quantas coisas nós poderíamos fazer. Em primeiro lugar, nós poderíamos mexer os métodos desses dois aqui, né? Aqui eu coloquei o método pirâmide, poderia colocar um outro método. Aqui eu optei de colocar o agachamento, estife, cadeira extensora e mesa flexora. Eu coloquei 2 séries, 2 séries em cada exercício, mas eu poderia, na verdade, fazer 3 séries de rest e pause. 3 séries de rest e pause. Se você quer uma coisa um pouco mais extenuante, você pode colocar 3 séries de rest e pause. Só que ao invés de fazer 40 repetições, você pode pedir para o aluno fazer 30. Ou fazer 2 séries de rest e pause. 2 séries de rest e pause cumprindo 40 repetições. Ou ainda, se você quiser especificar mais, você pode colocar 2 rest e pause. Um para fazer 40 repetições com 20 segundos. E o outro para fazer 30 repetições com 10 segundos. Olha o desafio. Olha a possibilidade de prescrição. Somente com rest e pause. Tem muitos métodos de treinamento. Porque quanto mais métodos você conhecer, maior é o seu HD de prescrição. Certo? Valeu, galera. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.